E o balanço da Infraero aponta que dos 11 mil voos programados no feriado, pouco mais de 800 foram cancelados. Comparado ao mesmo período do ano passado, o número de cancelamentos caiu. Porém, o número de atrasos aumentou. A Infraero registrou 1.261 voos com atrasos de mais de 30 minutos. Os dados são referentes ao período de quinta-feira a domingo da Semana Santa. Segundo a Infraero, a movimentação foi tranquila.